Música Então é o seguinte rapaziada A gente vai mudar o nosso script um pouquinho O nosso repertório aqui O que é o seguinte A nossa amiga Tatiana Toré Que nos mandatou hoje Tivemos respeitado uma coisa diferente pra vocês De repente são anos 80 É muito show a festa é anos 80 Mas com a tal consórcio A gente não é zoom pra gente Então eu vou tocar o seu YouTube pra vocês E o seguinte A gente tá muito satisfeito De estar com vocês hoje aqui É um grande prazer Nós somos o Corpo Delito de Lulaé E vocês podem acessar o nosso site CorpoDelito.com.br Para as fotos de hoje aqui Todos vocês vão estar com a gente lá Eu não me lembro de um obrigado pelo presente Pelo carinho e pelo convite Estamos à disposição Nós somos facinho pra cacete Valeu, mandada É só contratar que nós estamos numa área aí E é o seguinte Vamos tocar um músculo pra vocês agora Conta um dia muito bacana Um dia muito show Vamos mandar vir o full day do YouTube pra vocês aí Um dia muito SPD, SL points Abrよろ que vocês estão aqui E você é o melhor cara Vem cá E você é o melhor cara Vem cá Eu sou pero Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.